Olá, sejam bem-vindos à disciplina Laboratório de Pesquisa em Letras 1. Eu me chamo Maria Cláudia e os acompanharei no percurso inicial pela pesquisa científica, no qual estudaremos sobre métodos e técnicas da pesquisa científica em estudos linguísticos e literários. Para que vocês possam, no final da disciplina, elaborar o próprio projeto de pesquisa, do qual resultará o trabalho de conclusão de curso, o TCC, que é elaborado no último ano da graduação na disciplina Laboratório de Pesquisa em Letras 2. Nessa disciplina, portanto, iniciaremos esse trabalho de TCC. O que é pesquisa, o que é metodologia, o que é conhecimento científico, são algumas das questões levantadas e para as quais buscaremos respostas nas nossas atividades elaboradas nos autos estudos organizados na disciplina. Essas questões, então, serão discutidas a partir de artigos científicos, capítulos de livros, e-books, videoaulas, entre outras materialidades que nos possibilitarão compreender a pesquisa científica na área de letras e todos os elementos que envolvem a produção do conhecimento. O objetivo principal dessa disciplina é proporcionar conhecimentos fundamentais e conceitos elementares para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, do qual, como eu já mencionei, resultará o TCC. Para que nós desenvolvamos esse projeto de pesquisa, então, organizamos a disciplina em quatro unidades de autoestudos, e nas quais buscaremos compreender os fundamentos do pensamento científico e o processo de construção do conhecimento científico, compreender a importância da pesquisa na formação docente em letras, na graduação e para além dela, para sua formação acadêmica, profissional e humana, conhecer métodos e técnicas da pesquisa em estudos linguísticos e literários e as etapas de construção do projeto de pesquisa e a estrutura do artigo científico, desenvolver e ampliar habilidades de leitura e produção textual dos gêneros acadêmicos, fichamento, resumo, resenha, paráfrase, o projeto de pesquisa em todos os seus elementos e a estrutura do artigo científico. Ao final dessa disciplina, vocês deverão elaborar um projeto de pesquisa, já pensando, então, no trabalho de conclusão de curso, visando a produção do conhecimento na área de letras. Para tudo isso, é fundamental a leitura dos textos propostos em suas diferentes materialidades e a participação ativa nos espaços interativos disponíveis, seja nos fóruns, rodas de conversa, webconferência ou no espaço destinado a conversar com o professor disponibilizado no Moodle. Estudaremos, ao longo da disciplina, textos com conteúdo teórico, as normas da BNT para citações e referências, analisaremos produções científicas, faremos leituras, pesquisas orientadas de cunho exploratório, debates e discussões, produziremos textos do domínio acadêmico, de modo a possibilitar a concretização do maior desafio da nossa disciplina, que é, então, a elaboração desse projeto de pesquisa e também a apresentação oral desse projeto. Para finalizar essa apresentação, eu gostaria de reforçar que vocês devem ter em mente que uma pesquisa científica inicia-se por uma questão, por uma problematização, algo que trouxe inquietações durante esse percurso de estudo teórico ou prático desenvolvido até aqui e que surgiu para vocês provocações. Então, pensem nessas questões e elaborem essas questões de forma a problematizá-las, porque a pesquisa vai, então, nascer de uma questão. Então, não tirem isso do foco. Para elaborar um projeto de pesquisa, precisamos ter uma questão. Qual é a sua questão? Bons estudos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho